Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone e gente, olha, vim rapidinho mostrar pra vocês essa produçãozinha aqui, a pequena produção que eu fiz, tá? De porta-papel higiênico, com sobrinhas. Esse cru já tava pronto, que eu fiz, né? Já mostrei pra vocês em outro vídeo. E esse daqui eu fiz com um cone grandão que eu comprei, de cru, só que ele também já tá acabando, que eu tô produzindo alguns tapetinhos ali e ele já tá acabando, mas eu não mostrei pra vocês, eu venho aqui rapidinho até eu ir trabalhar, mostrar, tá bom, gente? Já tá até embaladinho, mas eu vou tirar, tá? Tá quase na hora de eu me arrumar pra me trabalhar, tá? Aqui é uma correria só, mas me mostrar assim mesmo. Aproveitar que hoje eu não vou passar na babá, mas a Isabela vai ficar com o pai dela aqui em casa. Gente, olha, esse aqui eu vou levar pra me dar de presente, tá bom? Esse aqui, tô o primeiro que tava pronto. Deixa eu... Vou parar o vídeo aqui, gente, pra me tirar do saquinho, tá bom? Gente, já vai deixando seu like, se você não é inscrito ainda aqui no canal, tá chegando agora, tá? Quero te convidar a se inscrever, até ativar o sininho das notificações, opções todas. Pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, só um minutinho, tá? Prontinho, tirei todos, né? O saquinho é pequeno, né? Deixa eu ver como que é a medida desse saquinho que eu coloquei, gente, ó. A medida dele é de 30 por 20. Esse aqui é o meu saquinho que eu ponho os meus panos de prato, tá? Então, gente, olha, o que eu mostrei pra vocês e o primeiro que eu fiz foi esse, né? Esse amarelinho aqui, feito com sobrinhas, tá? Esse amarelo aqui já acabou. Esse aqui também já acabou e esse escuro aqui já acabou. Ó. Adição, papel higiênico em três lugares, tá? Quando eu fazer outro, gente, eu vou colocar essa correntinha mais pra cá, ó. Ficou muito lá, na minha esbeirada. Não, mas ficou legal. Esse daqui é com minhas argolinhas que eu tenho. Ó. Nessa aqui, gente, eu fiz ponto alto, tá? E preguei aqui mesmo, ó. Fui fazendo, né? Pregando, medindo, colocando papel pra ver se dava certo se ficar rindo. Tá bom. É, gente, não reparem minha voz, é porque eu tava... Tava descansando ali antes de trabalhar, né? Gosto de deitar um pouco. Pra mim não cansar muito, porque eu já crochetei hoje. Não dá pra fazer muita coisa, gente, mas... Tá bom, a casa não dá pra cuidar na casa. Então, vamos pro próximo aqui, gente. Ó. Esse aqui, vermelho. Esse vermelho aqui é uma sobrinha que eu tenho de seis. Tem só uma bolinha ali. Pérola número oito. Ó. Esse verdinho aqui, mesclado, eu não sei o nome dela. O nome dele. Esse aqui é barroco. Na época, eu comprei um rolo de quatrocentos. Quatrocentos metros. E ele já... Deixa eu brincar, tem só um pedacinho. Ó. Fio oito. Aí, fiz aqui o acabamento com fio oito vermelho, tá? Ó. Fiz a correntinha aqui, coloquei a espéria da número oito na ponta. Esse correntinha aqui, esse tirinho de correntinha, é só pra enfeitar mesmo. Ficou lindo, 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 ó. Aqui, ficou legal. E atrás, gente, ó. Já fez diferente do outro. Eu fiz ponto alto alongado, ó. Pra ser mais rápido. Nossa, ficou bom também, gente. Ó, ponto alto alongado. Mas fiz aqui, deixa eu ver quantos que eu fiz. Pra dar certo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nesse de baixo tem nove, e nos outros tem oito, tá? Ó. Ficou bem legal. E o próximo, gente, vamos pra esse aqui. Esse aqui é uma sobrinha de neon. Ainda tem uma sobrinha ali ainda. Não dá pra fazer quase nada. Falei que dá pra fazer umas florzinhas. Ó. Esse aqui é fio oito. É o mesmo que eu fiz o acabamento aqui. Esse cru aqui é o cru que eu comprei, né? Que eu tô usando ele. Tô quase acabando. Era um quilo e oitocento que eu comprei. Tô quase acabando com ele. Eu não gostei, gente, porque é um cru da Euro Roma, que não veio muito limpinho. Ele veio parecendo que tá encardido. Aí fiz aqui, mas tá legal, gente. Ficou bem bonito. Tá bonita as peças. Mas se eu não gostei, porque não veio bem clarinho, hein? Ó. Pérola oito. Cordãozinho pra enfeitar, tá? Aqui, gente, eu faço duas carreiras de cru, tá? Em cada squarezinho. E ficou lindo, 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 gente. Ó. A redinha. Quer dizer, ó. A argolinha. E... Atrás eu fiz da mesma forma. Ponto alto trigo, tá? Ó. Pra andar mais rápido. É que me dá preguiça de fazer essa parte de trás. É a mais demorada. Aí, andou mais rápido. Então, deixa eu mostrar o próximo. Ó, gente. O próximo é esse pretinho aqui. Gente, ó. Eu vou vender ele a 25 reais cada um, tá? Ó, gente. Esse do meio aqui é uma sobrinha, que eu tinha muito tempo também, de preto. Fio seis. E no acabamento aqui, esse preto aqui é oito, tá? E esse aqui é o mesmo, cru, tá? Eu fiz os três. O vermelho, o salmão leão e o espirito. Ó. E esse aqui, gente, é a sobrinha. Que deu pra fazer exatamente esses três, gente. Esse aqui é aquele barroco prêmio, gente. Ó, a sobrinha. Olha. O que que deu pra fazer. Ficou linda, né? Eu fiz aqui, essa, pra enfeitar aqui, essa correntinha, tá? Com a pérola oito. Aqui no meio, coloquei a pérola oito também. Eu fiz igualzinho, tá? E cadê a... Ó, e aqui. Faço aqui, encapa a argola. Faço quatorze. Aí, volto aqui com doze aqui no meio. E quatorze aqui, tá? E atrás, gente, eu fiz da mesma forma. Fiz o ponto alto duplo, alongado. Não sei exatamente como se chama, mas eu acho que é alongado, eu acho. Não, alongado, é duplo, não sei. Ai, gente, me falem se vocês sabem. Ó, e ficou bem legal. Ó. Lindo, 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 lindo. Essa produção, tá? Deixa eu pôr o outro aqui. Olha que maravilhoso. Vermelho. Tá ensinando a minha máquina aqui, o espaço é pequeno. Mas vai dar certo. Ai, gente. Olha que coisa linda, gente. Tava com vontade de fazer mais, mas aí eu tive que fazer outras coisas, né? Ó, que lindo, gente. Essa produção. E aí, gente, gostaram? Me contem aí, tá? Se vocês gostaram. Eu amei. Gostei muito. Vou levar esse amarelo aqui. E qual o seu preferido? Eu gostei do vermelho também. Acho que vou fazer outro vermelho. Quer tirar um pra mim também, que eu não tenho. Então, é isso, gente. O que eu tenho pra mostrar hoje. Essa linda produção de porta-papel higiênico, tá? De três lugares. Então, bora lá trabalhar, né? Chegou na hora. Tem que trabalhar no mercado. Ai, não tô com muita coragem, mas tem que ir. Então, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijão a todos e tchau.